Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim trazer para vocês um tema que eu quase nunca trago, mas vocês me pedem bastante, que são de opções de body splashes e cremes hidratantes docinhos. Então para vocês que gostam daqueles cremes mais adocicados, as formiguinhas de plantão, podem acompanhar aqui o vídeo que vai ter várias opções de body splashes e hidratantes, assim, naquele precinho bem bacana que a gente ama, tá? Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte da nossa família de perfumados. Bora lá, gente, eu separei alguns, eu não tenho tantos body splashes, eu já falei isso em algum vídeo para vocês, que eu não sou aquela louca de body splashes, não, eu estou começando a ficar agora, mas eu estou gostando dessa opção, sabe, de ter essa perfumação de pós-banho, de a gente poder borrifar bastante, tomar aquele segundo banho de body splashes, estou gostando disso. Já cremes hidratantes, gente, eu sempre gostei, eu sou aquela viciada em hidratar a pele, a mão, o rosto, o pé, tudo, adoro, principalmente também o lábio, vou até mostrar para vocês uma opção aí de gloss que eu gostei bastante. E é isso, vamos lá então para o que interessa, que são as indicações desses body splashes e de perfumes. Eu vou começar, gente, por essa marca, que é a marca Poco Louca, que eu não conhecia, que tem nesses frascos tão bonitos, eu achei muito bonito mesmo os frascos desses perfumes, ó, desses perfumes, gente, desses hidratantes. Olha como é bonito, né, para dar de presente, assim, achei uma opção super show. Tem aqui uns coraçõezinhos coloridos, como vocês podem ver, e aqui esse aqui é o morango pop. Esse aqui, gente, tem um efeito iluminador, então para você que não curte, assim, esses tipos de creme que vem com brilhinho e tal, não recomendaria esse, mas é um brilhinho bem sutil, não é nada assim, ai, que fica muito aparente. Vou até mostrar para vocês aqui na minha mão, ele fica um leve brilhinho, muito cheirinho de balinha, de orgute, de morango, tá vendo, assim, que nem aparece tanto, na câmera nem vai pegar. Para passar na perna fica bem bonito, sabe, eu gosto desses iluminadores, desses cremes iluminadores para passar principalmente na perna, sabe? Ele tem um cheirinho tão gostoso de balinha de morango, é bem um morango pop mesmo. E tem, gente, o body splash desse aqui, eu não tenho, mas eu sei que existe, dessa marca Pocololo, para você comprar de parzinho. Eu vou mostrar para vocês já já o body splash da marca, para vocês verem como que é, se você quiser comprar o kitzinho também que existe, que eu sei que tem, para você combinar o body splash com o hidratante. E eu vou mostrar para vocês um kit também, como vem fechadinho, para quem quiser essa opção para dar de presente. Enfim, gente, o morango pop, primeira opção para vocês é cheiro de balinha de morango de orgute, mas ele não é aquele cheiro exagerado, sabe? Eu já usei alguns cremes que são doces, que vai te deixando enjoado, de tão forte que é aquele cheiro adocicado. Aqui vai ressaltar esse azedinho do morango, que deixa bem confortável e é bem suavezinho, a textura dele é bem gostosa, sabe? Você se sente hidratado aí por muito tempo. É um morango pop, primeira opção para vocês. Já vou mostrar o body splash para vocês terem uma noção mais ou menos como é o frasco. Ele é de 250ml, esse aqui é o Dance, ele também vem todo com essa parte prateada, assim, as estrelinhas coloridas, assim como a gente vê aqui, tem os coraçõezinhos aqui, são estrelinhas coloridas. Esse aqui já tem um cheirinho de abacaxi, gente, tão delicioso. Eu gosto muito de sobremesas que vêm abacaxi e esse cheirinho é muito cheiro de torta de abacaxi para mim. Eu gostei bastante desse body splash e, assim, tem aquele desempenho de body splash até que bacana. Fica cheirosinho aí por um tempinho, uma hora, duas horas, aquele cheirinho gostosinho, docinho de abacaxi. Então, para você que é louca do abacaxi assim como eu, vai curtir muito esse. Eu recebi, gente, esses produtos da Gaelnish e ela acertou em cheio. Não sabia, ela não sabe, né, que eu gosto de abacaxi. A loja não sabe que eu gosto de abacaxi, mas, assim, acertou em cheio demais quando escolheu essa fragrância para me mandar. Eu gosto demais de docinho de abacaxi. Tudo de abacaxi, gente, abacaxi assado, abacaxi, torta de abacaxi, abacaxi fresco. E aqui você vai encontrar esse cheiro, como se fosse aquelas tortas de abacaxi com chantilly. É tão gostosinha, ao mesmo tempo tem aquela refrescância, aquele, aquela coisa refrescantezinha do abacaxi, muito gostoso. Também dessa marca Pocololo, gente. Vou mostrar para vocês, assim, ó, se você... Eu sei que tem no Moron Pop tem o body splash também, mostrando para vocês como que é mais ou menos. Mais uma opção que vocês têm aí, que eu vou dar para vocês de hidratante, docinho, é o de Amora. Esse aqui também é da marca Pocolouca. E ele vem, gente, parecido com... Eu achei bem parecido com os da Victoria's Secret, a embalagem, né? Esse de Amora continua com esse cheiro adocicado, que você vai sentir esse cheiro de frutas vermelhas. Bem delicado mesmo. Assim como o de morango, ele tem um cheiro docinho, mas na análise de ativo, o de Amora também. Esse aqui já é uma opção um pouco mais azedinha, o de Amora, sem deixar de ser adocicado. Muito gostoso também, eu acho as embalagens muito bonitas. Outra opção para vocês dessa marca. Essa marca, gente, Pocolouca, você encontra lá no site da Guioniche. Eu vou deixar aqui, ó, no box de informações para vocês. Quem não conhece o site, gente, lá na Guioniche, vem de perfumes importados de todas as marcas. Desde La Rive, Lancome, a perfume de nicho. Então lá tem de tudo, você encontra de tudo. Perfume designer, tem produto para cabelo, tem produto para pele, de skincare, tem maquiagem. Então tem de tudo. Vou mostrar para vocês aqui mais umas outras opções agora de creme, né? Mas só falando para quem ainda não conhece a marca, você fica a hora, gente, lá no site. Porque é tanta opção, tanta coisa legal e o preço também tem cada promoção bacanérrima, sério mesmo. Até mostrei para vocês lá no Instagram há um tempo atrás, que há um tempo atrás deve ter uma semana por aí, né? Que eu comprei, fiz uma compra do Good Girl Supreme, que em breve vai ter resenha aqui no canal para vocês. O Good Girl Supreme estava no melhor preço que eu achei. Eu pesquisei nos outros sites e eu ganhei, gente, quatro perfumes de brinde. Eu mostrei para vocês lá no Instagram. Depois eu vou fazer um vídeo no dia que eu gravar o vídeo sobre o Good Girl Supreme. Eu vou mostrar para vocês quais foram os brindes. Então, assim, além de você ter descontos muito legais, ainda tem... Vira e mexe tem esses mimos, assim, impressionantes. Porque, pensa, você ganha quatro perfumes de brinde. Foi demais. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o nosso tema, que eu começo a falar e vou esquecendo, né? Te empolgo. Agora eu vou indicar para vocês esse aqui que é o Kiss Ciclo, da Ciclo, esse creme. Então, aqui eu já mostrei dois da Poco Louca. Agora eu vou mostrar para vocês essa opção da Ciclo, que também é um perfume, gente. A gente fala tanto de perfume que eu quero falar só perfume. É um creme hidratante que tem esse cheiro docinho. Já vou falar para vocês qual que é o perfume que ele lembra. Esse creme, gente, eu recebi de uma das minhas inscritas ali. Diane, muito obrigada. Diane, gostei bastante. Ele é bem suavezinho, gente, o cheirinho dele. Ele é levemente adocicado, mas nada assim que também chegue a ficar exagerado. Eu gosto de cremes docinhos, mas que não deixa a gente, sabe, que aquele aspecto de você está melado, de tão doce que é. Parece que você passa um negócio melecado, assim, de melado mesmo, de doce. Não gosto. Esses cremes aqui, gente, esse aqui tem um cheirinho bem suave. É um leve adocicadinho de baunilha. Eu nem achei ele tanto com o cheirinho do perfuminho, tá? Bem suave mesmo. Mega suave. Esse tipo de creme aqui é ótimo para você poder usar com outras fragrâncias. Muita gente me pergunta, né, com quais cremes hidratantes eu combino os cheiros. Então, depende muito. Eu gosto desses que não interferem tanto. Tipo esse aqui, que é da Ciclo. Ele tem um cheirinho bem suave. Então, você pode misturar com outras fragrâncias que não vai brigar, sabe? Outra dica para vocês, então, é esse creminho aqui, que também tem um precinho super bacana. E esse frasquinho é tão bonitinho, né? Com esse beijinho. Tem o perfuminho, não cheguei a ter não, mas também eu acho super fofo, super bonito. Falando, já falei para vocês que ia mostrar o kit, né? Tô louca. Ó o kit, como que é bonito, gente. Esse kit do Poco Louco. Esse aqui é o de Roses. Esse é novo, gente. Eu tô mostrando aqui, mas eu nem vou chegar a falar nesse vídeo, porque ele já é de rosas, né? Eu acho que ele não vai se encaixar aí no de cheiros docinhos. Mas olha que coisa mais bonita para você dar de presente para alguém, né? Não é lindo. Eu achei muito bonita essa caixa. E aqui vem o hidratante de 240ml e o Body Splash de 250ml. Então, você pode escolher outra fragrância. Tem esses que eu mostrei para vocês que são mais docinhos, tipo o Morango Pop, que vem junto, né? Com o creme hidratante numa caixinha assim bem bonita. Tem também o kit do Dance. Então, são várias opções aí. O preço é bem bacana mesmo. Por isso que eu tô indicando para vocês. Bora para mais um Body Splash, que vocês sabem que é um dos meus favoritos da vida. Que é o Dream Viagem Encantada, da O Boticário. Gente, olha aqui. Tô segurando para não acabar, porque tem tempo que ele tá só no restinho, né? Gosto bastante desse cheiro de pera caramelizada, com suspiro. Mas esse perfume é um docinho que não me incomoda no calor. Tanto que eu fiz um vídeo indicando perfumes para o calor, né? Doces que não incomodam no calor. E tinha esse Body Splash, né? O Viagem Encantada. E eu vi vários comentários de pessoas falando da mesma coisa. Que ele é um docinho gostoso, que não irrita no calor. Então, aqui mais uma dica para vocês. O Dream Viagem Encantada, que eu adoro. Mais um... Agora vamos de creme hidratante, né? Vamos alternar. Um que tá quase acabando. Hoje eu comprei o kit da Giovanna Baby. Que é o Blank Vanilla. Que é um adocicado... Tão confortável. Essa é a palavra. É como o nome mesmo fala. Blank Vanilla. É uma baunilha branca. Bem leve. Docinho no estilo do perfume que eu amo. Que vocês sabem. Que é o lá no Itressor. É... Musk Diamond. Eu sempre troco o nome dele. Musk Diamond. Que é aquele... Da linha lá no Itressor. Que é aquele frasco branco. É um cheiro de... Baunilha com musk. Então, dá aquele adocicado. E ao mesmo tempo, aquela sensação de frescor e limpeza. Esse aqui, gente, é um tipo de creme que dá para usar com qualquer outra fragrância que você tiver. Ele tem esse adocicado. Mas é bem suave. Como eu disse. Então, para você que gosta de docinhos. Não quer fugir daquele cheiro docinho. Mas quer usar de uma forma bem delicada. Pode se jogar no Blank Vanilla. Que você vai gostar muito desse hidratante. Gente, a textura dele é ótima. Para quem já usou aí, Giovanna Baby. É aquela mesma textura dos outros hidratantes da marca. E já vou jogar aqui para vocês a indicação do parzinho desse creme. Que é o Body Splash do Blank Vanilla. Que também está aqui, ó. Gente, pela metade. Eu comprei esse kit. Eu mostrei para vocês na época. É um cheirinho que me agrada muito. Esse aqui de pós-banho, gente. É uma delícia. É esse cheiro que eu falei para vocês. De baunilha delicioso. E tem que a gente comparou ele com o Prada Candy. Mas eu acho ele mais similar ao lá no Itressor. Musky Dye. Eu ontem até falei para vocês no dia que eu trouxe a resenha. E acho que acabaram as dicas. Não, gente. Só um minutinho. Eu vou levantar aqui, ó. Vocês não reparam, não. Vou mostrar para vocês mais um dos cremes que eu uso bastante hidratantes. Que é esse aqui da linha Egeo. O Egeo Anila Vibe. Que vocês podem ver que já está quase aí. Nos finalmentes. Menos da metade. Esse também é um adocicado. Que vem com a pimenta. Que traz um frescor para esse cheiro. E o creme hidratante dele, gente. Não sei porquê. Mas me lembra canjica. E é um cheiro que eu gosto tanto. Então eu gosto muito de usar esse hidratante. E de combinar ele com outras fragrâncias. Fica muito gostoso. Ele não é também melecado. Ele deixa aquela sensação de hidratação durante o dia todo. Sem ficar melecando. Sem ficar escorrendo. Adoro. Gosto muito. Para você que já conhece, né. Os hidratantes da O Boticário. Vocês sabem que é muito bom também. E eu sou apaixonadinha por esse cheirinho aqui desse hidratante. Assim como os outros aí que eu vim trazer para vocês. Separa aí, gente. Realmente os que eu gosto de usar com o maior carinho. Para dar de dica aqui. Que eu sei que vocês também procuram. Bastante hidratante. Todo mundo que é louco com perfume gosta de tudo que tem cheirinho, né, gente. Body Splash. Hidratante. Enfim. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas. Que elas tenham ajudado vocês de alguma forma. Deixem para mim também aí dicas. Indicações de quais são os Body Splash. E os hidratantes docinhos que vocês curtem usar. Eu vou amar saber. Vejo vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. E tchau.